Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Os investidores reagiram mal ao anúncio do reajuste nos preços da gasolina e do diesel anunciado na sexta-feira pela Petrobras. O aumento de 7,83% na gasolina e de 3,94% no diesel não é suficiente para alinhar os valores da estatal brasileira com os praticados no mercado internacional. As ações abriram forte queda de 5% nesta segunda-feira. Vale lembrar que o aumento não deve chegar ao consumidor porque o governo reduziu a zero a alíquota da CID sobre os combustíveis. No Itaú, iniciou a cobertura das ações da fabricante de massas e biscoitos M. Dias Branco. A recomendação do analista Alexandre Miguel é de desempenho em linha com a média do mercado com preço justo de R$ 69,00 por ação. O valor corresponde a um potencial de valorização de aproximadamente 17%. Apesar do baixo potencial estimado, a empresa é a preferida do banco entre as defensivas do setor de alimentos e bebidas, as demais são Ambev e Brasil Foods. E o CIT listou as ações preferidas para a recuperação esperada para os mercados no segundo semestre. Segundo os analistas, os fundamentos pioraram nos últimos meses, mas o mercado de ações já precifica a deterioração no cenário. Sete papéis foram selecionados na Bolsa Brasileira. São eles, Vale, Itaú Unibanco, BR Properties, MPX, ALL, TOTUS e Duratex. E a crise da zona do euro continua a atrair o foco dos investidores. A chancelera alemã Angela Merkel disse nesta manhã que não apoia a criação de um mecanismo para emitir uma dívida em conjunto com outros países como uma solução para resolver a crise na região. Segundo ela, uma ação desse tipo seria contraproducente. Os principais índices da região operam em forte queda. Esta foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais após o fechamento dos mercados. Até lá!